Eu quero sim, eu quero coisas modas, mas o que eu procuro mesmo são as vidas. Eu grito sim, mas grito meu lirismo, e o meu grito vai chamar minhas feridas, e a música e a mística aplicam o sangue novo no meu ser. Calam a minha voz, e o lúcido, e o válido, e o sólido vão deixar você, que evita o seu amor. Por isso eu vou trazer você comigo, programar o amor em seus computadores. Vou mais além, eu morro mais consigo, germinar a minha flor em seus montões. Nem dúvida, nem dívida, jamais vão destruir a minha flor dentro de você. Que cérebro, que máquina, conseguem fazer mais que um grande amor dentro de você. Sabe quem agride a minha vida? Quanto mais ferido há mais, diz o que sentir. Ainda vou ouvir você dizer pra mim, eu amo sim, sou carne, sou moço, sou gentil. Gente, 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 salva quem agride a minha vida. Quanto mais ferido há mais, diz o que sentir. Ainda vou ouvir você dizer pra mim, eu amo sim, sou carne, sou moço, sou gentil. Sou carne, sou moço, sou gentil.